Bom dia, Brasil! Oferecimento Nova Fiat Strada. Uma boa notícia para começar bem o dia. Olá, bom dia! O Brasil se aproximou de 2 milhões de infectados pelo coronavírus e passou dos 75 mil mortos. No Tocantins, uma paciente visivelmente debilitada recebeu alta da UTI e morreu horas depois. Ela veio sem nenhum equipamento médico, sem nenhum oxigênio. Eu quero justiça pela minha mãe. Milton Ribeiro toma posse hoje como quarto ministro da educação do governo Bolsonaro depois de sucessivas crises na pasta. O governo federal proibiu as queimadas em todo o país por 120 dias para tentar conter a devastação da Amazônia. Hackers invadiram os perfis de famosos nas redes sociais para tentar aplicar um golpe nos seguidores. Depois de um tombo histórico, a economia chinesa cresceu mais de 3% no segundo trimestre. Mesmo com um movimento menor nas estradas brasileiras durante a pandemia, o número de motoristas embriagados aumentou. A gente mostra também as mudanças que o coronavírus provocou no transporte público pelo mundo. Com o aplicativo, eu consigo saber antes de o trem chegar na estação, qual é o vagão que está mais vazio e me posicionar no lugar certo. E o Flamengo retomou a rotina de títulos com a vitória sobre o Fluminense na final do Carioca. Hoje é quinta-feira, 16 de julho. Bom dia, Brasil. Está começando. O Brasil atingiu mais um número assustador na pandemia, 75 mil mortes. E como a gente sempre chama atenção aqui, não são apenas números, são vidas interrompidas. E como as curvas vão subindo aos poucos, acabam não produzindo aquele baque de um desastre aéreo, por exemplo. Mas algumas comparações ajudam a entender o tamanho da nossa tragédia. Vamos ver aqui pelo balanço atualizado agora cedo pelo consórcio de veículos de imprensa. A pandemia já matou 75 mil 568 brasileiros.